Esta é a súmula das minhas palavras de hoje. Vamos a ver se nos entendemos. Ninguém discutirá a imperiosa necessidade de um claro entendimento. Essa necessidade refere-se em primeiro lugar aos que formamos a nação portuguesa. Aplica-se depois ao Estado português em face dos Estados africanos. E, por último, a Portugal, não diante do mundo que seria pertencioso, mas diante da tentativa de governo universal que procura exercer-se através das Nações Unidas. Somos, de facto, os primeiros a ter de esclarecer o nosso próprio pensamento, a dever ter presente o que somos ou pretendemos ser como agregado nacional. Este o ponto de partida. Dado que continentes inteiros se convulsionam à procura de paz, de pão, de liberdade, e nós estamos, em todos esses continentes, exatamente a garantir a paz, a granjear o pão, a ensinar a usufruir a liberdade, na suficiência do pão e na tranquilidade da paz. Era fatal que os acontecimentos da Ásia e da África, e especialmente aqueles que afetaram os territórios portugueses, perturbassem os espíritos e implissem a conscienciosa revisão dos princípios ou dos métodos na ação ultramarina, independentemente das apaixonadas e interessadas polémicas internacionais. O resultado da minha reflexão é o que exponho a seguir. A constituição política define a nação portuguesa como um estado unitário na complexidade dos territórios que a constituem e dos povos que os habitam. A fórmula constitucional não é neste ponto mais que a declaração de um estado de consciência estratificado em séculos de história e através desses séculos, pelo trabalho dos portugueses e pelo humanitarismo cristão de que foram portadores. Evidentemente, a consciência da nação pode obnubilar-se em momentos críticos e mesmo subverter-se. E a constituição é um texto que formalmente a vontade nacional que a definiu pode também modificar. Isso nos tem sido sugerido, de muitos lados, com alguma ligeireza. Porque a questão não é essa. A questão é saber se os dirigentes podem propor e aconselhar à nação mudar a sua mesma estrutura pela pressão de razões estranhas ao seu próprio ser. E se as modificações estruturais, mesmo quando aceites pelos povos, serão para seu bem. O que se impõe aos governantes há de ser, em cada momento encarado à luz do sentimento nacional e do interesse da greia, de modo algum por sujeição a desígnios que a um e outro se opõem. O conceito de nação é inseparável, no caso português, da noção de missão civilizadora, muito para além e muito diferente da introdução de novas técnicas e da exploração das riquezas naturais dos territórios achados. Tratando-se de um conjunto de povos, de raças, idiomas e cultos diferentes, e desenvolvimento económico disparo, a ação nacionalizadora não pôde desprender-se do esforço que foi plasmando as populações, aproveitando os elementos úteis de culturas que encontrou no seu caminho, atenuando os divisionismos e rivalidades tribais, fazendo participar a todos do trabalho comum. Finalmente, despertando a consciência do nacional, isto é, criando uma pátria e levando agentes a um nível de uma civilização superior. Os que se creem, sorriem desdenhosamente de nós, mas esta é a nossa maneira de estar no mundo, como já tem sido afirmado por outros. Não importa o esclarecimento do problema atual, o facto de que o nosso grande império de 500 foi perdido através de vicissitudes históricas, porque, em parte tomado por outros, estes o exploraram e também o perderam já. Mas importa frisar que onde ao português foi dado tempo pelos seus concorrentes para instalar-se, agarrar-se à terra, conviver e misturar-se com as populações, guiá-las à sua maneira, onde e quando isto foi possível, o português ou deixou um traço indelével de lusitanidade ou, por aí simplesmente, estendeu Portugal. E é assim que também somos, além do mais, e a melhor título que outros, uma nação africana. Ouve-se falar, reclama-se lá fora, em altos gritos, a independência de Angola. Mas Angola é uma criação portuguesa e não existe sem Portugal. A única consciência nacional vincada na província não é angolana, é portuguesa, como não há angolanos, mas portugueses de Angola. Abstraindo de Portugal, há um negoizaco a solicitar se reconstitua o reino do Congo em forma de Estado moderno. Há as etnias dos distritos de Moxico e Lunda que nos solicitam a criação da República do Moxico independente das mais. Se não houver Angola, terão de retalhar-se os Congos, barrar ali o Polo de Ville, a saída para o mar, e converter o Congo e a isbelga em Estado interior. Cortar no sul da província, ou mais acisadamente no sudoeste africano, para reconstruir o império dos Cuanhamas, que teve entre nós a sua capital, a Inejiva, hoje Vila Pereira dessa. O mesmo que fica dito se aplica a Moçambique. Há meses, o governador-geral dirigiu à juventude um discurso que todo é e se resume nesta proposição. Moçambique só é Moçambique porque é Portugal. O mesmo é dizer, desfeito o cimento que nos liga e que os faz parte da nação portuguesa, não haverá mais Moçambique nem na história nem na geografia. Os que viveram os acontecimentos das últimas décadas ligados à região e Porto de Lourenço Marques, os que têm acompanhado a legítima ansiedade das rodésias quanto às suas ligações com o mar, os que não ignoram certas ideias ou ambições muito correntes nos estados limítrofos do Tanganyika e da Niassalândia, as visarão da premência com que se procederia à distribuição de territórios e valores que fundamentalmente se nos devem e são de direito portugueses. Estes problemas, quando pretendemos resolvê-los à luz dos princípios com que algumas potências europeias iniciaram nos séculos a nova colonização em África, não revestem complicações de maior. Como as sociedades capitalistas se criam, se fundem, se desdobram, se liquidam e se lhes nomeiam novos administradores com alargamento ou restrição de competência, assim se pode operar nos territórios africanos, contanto que o elemento humano, na sua ânsia de viver, de civilizar-se e progredir, não tenha de ser considerado no jogo. Quando, porém, se tem diante de nós uma obra de elevação social, de civilização começada, prosseguida, assente em princípios morais e com determinantes políticas já seculares, reclamados pelo bem dos povos, não se pode agir tão à vontade. Os dirigentes contemporâneos têm a tremenda responsabilidade de uma crise do continente africano que não se atenuará e muito menos sanará em dois ou três séculos pelas muitas guerras que ali se farão. Pretendidos reajustamentos geográficos ou rácicos, anexações, divisões de estados, reagrupamento de outros, instabilidades do poder público, falta de meios de progresso, pois, havendo-se perdido o comando, nada poderá ser resolvido, nem pelo concerto das potências, nem pela unidade que se proclama e todo o senta impossível de realizar. Se estes factos, de ordem material, acrescentarmos os choques morais inevitáveis em tal convulsão e sucessivamente impostos às populações pelos novos conquistadores, porque aqueles povos também têm alma, poder-se ajuizar da extensão da catástrofe. Quanto a nós, a crise africana veio atingir-nos num momento em que ainda se podem notar reviviscências de estádios anteriores de evolução, não inteiramente apagados pelo nosso esforço nacionalizador. Tais reviviscências que, é natural, se afirmem neste momento convulsos, estão a serem posicionadas por interesses estranhos, mas não têm vigor para contrapor-se, só por si, à unidade adquirida. A língua que ensinamos àqueles povos é superior aos seus dialetos ou não? A região propagada pelos missionários sobreleva ao feiticismo ou não? Constituir uma nação de expressão civilizada e projeção mundial vale mais do que fechar-se no acanhado regionalismo sem estímulos de desenvolvimento, sem meios de defesa e sem apoios para o progresso? Se respondemos afirmativamente a estas interrogações, não podemos deixar de concluir que esse estado de consciência nacional criado pelos portugueses entre povos tão diversos representou benefício para todos. Benefício que se perderia inteiramente se condescendêssemos em retrogradar. A existência do elemento nacionalizador na inspiração desta concepção política fez que todos e em toda a parte sejam portugueses. A variação das condições geográficas e dos climas, como a preponderância de certos fundos étnicos, fazem que uns sejam europeus, outros africanos, outros asiáticos. E estas diferenças projetam-se nas normas político-administrativas porque nos regemos e no modo de convivência das populações. A unidade nacional não exige metrópole e territórios que podem até considerar-se uma dualidade aberrante, mas exige uma capital, um governo, uma política. A variedade das populações impõe a igualdade jurídica de todas as etnias, ou seja, o multirracialismo nas leis e na vida. A diversidade dos territórios, da sua expansão e condições naturais, leva a certa diferenciação na constituição e competência dos órgãos encarregados de administrá-los e nas suas relações com os órgãos centrais. À medida que os territórios progridem económica e socialmente, que as elites locais são mais numerosas e capazes, podem aparecer forças centrífugas que aspiram à plenitude do poder e ao monopólio das situações e isso representa um risco para a unidade da nação. No caso português, porém, estão abertas e cada vez mais facilitadas as vias de acesso aos mais altos postos. Adriano, nascido em Espanha, pode ser imperador em Roma. E, por outro lado, havendo um quase equilíbrio populacional, há ainda grande desequilíbrio de possibilidades nas parcelas europeia e ultramarina de Portugal. E, por isso, essas forças, se existem, representam interesses egoístas de minorias que agem contra si próprias e contra a coletividade e o interesse geral. Em tal direção, ou tendência, deverão ser combatidas ao mesmo tempo que utilizadas ao máximo e canalizadas para o trabalho comum. O multirracialismo, que hoje começa a ser citado e admitido pelos que praticamente não aceitaram nunca, pode dizer-se uma criação portuguesa. Ele deriva, por um lado, do nosso caráter e, por outro, dos princípios morais de que éramos portadores. Se não fora a clamorosa exemplificação que desse a sociedades mistas, luz ou tropicais, pode hoje ser apresentada, talvez mesmo nos negassem que para a sua existência histórica tivéssemos concorrido. O racismo negro que as novas independências africanas defendem e afirmam pretender implantar naquele continente é, neste ponto, a negação das nossas concessões. Mas não poderá manter-se se não anterindo a elas. Já começa a ver-se que a única probabilidade de êxito desses novos estados está em consagrar os mesmos princípios de não discriminação ou de igualdade racial que nós proclamamos e praticamos sempre. A grande dificuldade está em que uma sociedade multirracial não é uma construção jurídica ou regime convencional de minorias, mas, acima de tudo, uma forma de vida e um estado de alma que só podem, equilibrada e pacificamente, manter-se apoiadas numa longa tradição. Deste modo, não somos nós que temos de desviar-nos do caminho, são os outros que, em seu próprio interesse, deverão tomá-lo. E aquelas minorias centrífugas a que acima me referi, seja qual for o grupo étnico a que pertençam, haviam de meditar, em que não têm futuro no desconhecimento destas verdades fundamentais. A unidade nacional, respeitados os seus elementos essenciais, uma capital, um governo, uma política, é perfeitamente compatível com a máxima descentralização administrativa na constituição de órgãos locais e na definição da sua competência. Evidentemente, que a administração tem de mover-se dentro do círculo mais largo que é a política nacional e terá de agir em obediência às suas diretrizes. Para sermos coerentes, devemos assim, ao alargar a descentralização administrativa, não esquecer a parte que os diferentes territórios desempenham na constituição e funcionamento dos órgãos superiores da nação, bem como a necessidade de observância da linha política nacional. O desenvolvimento dos territórios multiplica os problemas locais e exige órgãos que dele se ocupem diretamente e, em reconhecê-lo, não esteve nunca a dificuldade. A dificuldade está em saber como se conjuga uma administração plenamente autónoma com a unidade governativa nacional. em definir a coordenação dos serviços nacionais com serviços congénitos das províncias. Em organizar o Ministério do Ultramar, tanto na competência que exerça em exclusivo, como na que tome como intermediário entre órgãos locais e o governo. Ora, tudo isto comporta tantos e tão delicados problemas que não podemos estar seguros de todos terem logrado sempre a melhor solução. Mas deste assunto não me ocuparei hoje. A Constituição permite a descentralização administrativa que, sendo conforme ao estado social dos territórios, não atente nem lese a unidade nacional. Ora, nós podemos dizer que, à parte esta exigência, as grandes províncias ultramarinas são, na legislação atual, verdadeiros estados administrativamente autónomos, integrados politicamente e para cujas populações se busca uma assimilação de cultura. A Lei Orgânica do Ultramar acaba de ser reformada de acordo com as tendências ou aspirações reveladas pelas províncias e com o que pareceu serem as indicações do presente momento. O modo de ver das províncias foi revelado no Conselho Ultramarino, designadamente pelos seus representantes diretos, os governadores e os membros eleitos dos conselhos legislativos locais e ainda indiretamente pelos representantes de atividades econômicas. as grandes linhas de orientação que puderam notar-se nas discussões do Conselho Ultramarino, da Câmara Corporativa e da Assembleia Nacional, podem, apesar da complexidade das matérias, enunciar-se como segue. maior representatividade dos órgãos locais, mais lata competência destes órgãos no âmbito da administração, maior intervenção das províncias na direcção da política nacional. A primeira aspiração pode ser satisfeita através da extensão dos conselhos legislativos a todas as províncias, do alargamento do número de vogais e predominância eleitoral da sua designação e também da criação de conselhos económicos e sociais de funções consultivas, tanto junto do conselho legislativo como do governador. Obedeceu-se à segunda linha de orientação no alargamento da competência dos conselhos legislativos, quanto à matéria dos diplomas deles emanados, a entregar-se aos órgãos locais tudo quanto respeita à elaboração e aprovação do orçamento e em passar-se para o governo de cada província a competência que tem sido do ministro do ultramar em alguns pontos importantes da administração, como seja a organização de serviços, quadros e vencimentos. Foi por fim revelado o empenho de maior intervenção das províncias na condução da política nacional e viu-se, desde logo, que a primeira e mais segura fonte desta intervenção se encontraria na constituição dos órgãos superiores do Estado. Elegendo já as províncias deputados à Assembleia Nacional, havia de assegurar-se também a representação ultramarina na Câmara Corporativa, no Conselho Ultramarino, bem como em todos os Conselhos Consultivos de âmbito nacional. São estes muito pouco numerosos no atual momento, mas se a evolução se fizer como deverá ser no sentido da multiplicidade de conselhos tecnicamente especializados, mas de competência extensiva a todo o território nacional, aí se deverá garantir a representação efetiva de todo o ultramarino. Não tanto como matéria nova, mas como fruto do desenvolvimento da vida local, a revisão da lei orgânica alarga e fomenta a organização das pequenas e médias autarquias, cujos representantes ou administradores serão de origem eleitiva. Essa floração da vida e administração dos interesses locais espera-se tenha, como na formação da parte europeia de Portugal, cuja tradição se pretende continuar a alemar os mais fecundos resultados, no desenvolvimento dos agrupamentos populacionais, na satisfação dos interesses dos vizinhos e na preparação gradual de agentes para a administração. quando se reflete nos traços desta reforma e se faz a comparação com muitas outras organizações políticas em vigor por esse mundo, mesmo de estados de tipo federativo, reparar-se-á em como é rasgada e vasta autonomia que consagra e como em certas matérias as excede. a reforma é sobretudo confiante nas qualidades dos povos que iam de servi-la e nas possibilidades dos territórios a que se aplica. E se uns e outros acaso reclamassem mais ou coisa diferente é que de facto pretenderiam também coisa diversa do que se contém no nosso ponto de partida, a unidade da nação portuguesa. O segundo capítulo desta exposição destina-se a esclarecer e a esclarecernos acerca das posições de Portugal em face dos Estados africanos e dos Estados africanos em face de Portugal. Vou esforçar-me por não magoar ninguém, sem embargo, de haver de salientar factos e princípios no desconhecimento dos quais a nossa inteligência se perderia. Durante a visita oficial a Brasaville, nos começos de junho, declarou o presidente da República da Guiné referindo-se aos povos, a seu juízo ainda colonizados de África. se esses povos não quiserem a independência, nós, que estamos conscientes e livres, temos o dever de libertar toda a África. Repito, se esses povos não quiserem a independência, nós, que estamos conscientes e livres, temos o dever de libertar toda a África. é desta posição de espírito, tão claramente expressa por um dos chefes africanos que derivam as atitudes tomadas dos Estados independentes da África para com Portugal. tais atitudes assentam em dois postulados, uma definição para uso próprio de território colonial, a reivindicação do direito de proceder à libertação dos povos oprimidos, mesmo que estes, como os portugueses, sejam livres há muito tempo e desse modo dispensam agora ser libertados por outro. seguros da sua noção de colonialismo, investidos de uma missão providencial, têm-se vários países africanos empenhados numa campanha que, nas Nações Unidas, lhes têm consentido e negáveis triunfos e culminou, não há muito, na Conferência 32, quase a totalidade dos chefes de Estado e do governo africanos em Addis Abeba. Aí se tratou de conjugar esforços de modo muito especial contra os nossos territórios da África e se votaram princípios de ação e resoluções que já começaram a ser aplicados por alguns. Corte de relações diplomáticas e consular, embargo do comércio, navegação marítima e aérea, recusa a Portugal de cooperar nos organismos técnicos internacionais. Como já tem sido explicado, o corte de relações dos raros países africanos com quem estabelecemos, às vezes a seu pedido, não tem, em geral, senão caráter espetacular sem resultados positivos. evidentemente, onde temos colónias de portugueses, a recusa da representação consular, se também incluída, pode atingir, indiretamente, a defesa dos legítimos interesses que essas colónias prosseguem e representam. Mas como de facto podem resultar consequências nocivas para os próprios que do corte de relações tomam a iniciativa, pode bem ser que as decisões da Dizabeba venham a ser, em alguns casos, confrontadas com os prejuízos resultantes da sua execução. Quanto ao comércio com o continente africano, exceto à parte que ali também é Portugal, ele é suficientemente limitado para não causar prejuízos sérios à sua suspensão. e pelo que respeita à navegação aérea, os acordos locais são pouco numerosos e de âmbito muito restrito. E os direitos sobre voo, reconhecidos pelas convenções internacionais, penso, deverão ser respeitados, pelo menos, até o momento em que os países interessados as demenciam, mas então com prejuízo para o tráfego mundial. A luta contra a presença portuguesa em organismos técnicos internacionais, onde estamos de pleno direito, é facto que não favorece os africanos e não honra os ocidentais. A nós nos era fácil evitar enxuvalhos, não comparecendo às reuniões ou não reivindicando integralmente os nossos direitos. a posição que nos tem parecido preferível, porém, é obrigar os adversários com a nossa presença a lançar-se abertamente no campo da ilegalidade. E é dentro desta ilegalidade, isto é, no claro desprezo das normas estatutárias dos organismos que eles veem de facto atuando. Da nossa atitude, uma de duas coisas poderá resultar. ou a formação de uma consciência generalizada de que está a proceder-se mal, retrocedendo-se, ou o reconhecimento de que, em tais termos, não podem funcionar os organismos cujo maior proveito, se pode afoitamente dizer, reverte para os países de independência recente. Esclareçamos que os países africanos não teriam força para impor-nos as suas excomunhões, se não fossem apoiados pelo voto dos governos comunistas que pretendem destruir o Ocidente e pela atitude de alguns países do Ocidente que deveria ser considerada como desedição se não significasse o desejo de captar a simpatia africana para servirem o que julgam ser seu interesse. assim a África está sendo o campo em que se degradiam dois mundos. Nós constituímos apenas ocasião e pretexto. Esta a situação que aceitamos como nos é posta e sem que a mesma possa ou deva ter a menor influência na política ultramarina portuguesa e até nos nossos sentimentos com os que nos atacam. Como estamos em África há séculos, é natural que tenhamos estabelecido com os territórios limítrofos, independentemente do seu estatuto jurídico, as melhores relações. A nossa política foi sempre conviver amigavelmente com todos, ajudar-nos mutuamente, esforçar-nos por dar satisfação aos interesses comuns na parte que de nós dependiam. Daí derivou recebermos as independências que se foram processando como factos da vinda interna dos Estados, não devendo ter influência nas nossas relações de vizinhança. Se correspondia ou não aos interesses dos povos, deixámos sempre os outros ser desta causa juízes. assim, nenhum país da África pode com razão apresentar queixa de nós, mas nós não podemos dizer o mesmo de todos. Os países representados em Addis Abeba pensaram de certo não serem suficientes aquelas resoluções, que, aliás, como sanções a aplicar a Portugal, são contrárias à doutrina da Carta da ONU e, por isso, se deixaram levar a maiores extremos. Estes, que já aqui, além, se encontravam em prática foram os seguintes. a concessão de campos de treino para elementos revolucionários, a oferta de voluntários ou mercenários, a subscrição de fundos para as despesas das campanhas terroristas, o fornecimento de armas e técnicos de guerra subversiva. Neste ponto, estamos já abertamente fora das normas que até há pouco regiam a comunidade internacional. Em termos de há muito poucos anos, isto significaria que todos estes países, na medida em que executassem tais decisões, se deviam considerar em estado de guerra com Portugal. Hoje, porém, não é assim. E não só pela força de factos de passado recente que se deixaram em silêncio ou sem réplica, como porque as ambições sagradas que certos homens e povos encarnam em determinados momentos se sobrepõem a todos os deveres e a todos os direitos. A estes faltaria mesmo a legitimidade para defender-se. na lógica desta posição, não importa o relativo adiantamento dos nossos territórios, que por isso muitos estados africanos se obstinam em não mandar verificar. Nem a vontade real das populações que levam em paz a sua vida no uso de plena igualdade jurídica com as mais. nem as bases da sua organização política e da sua administração, nem constituírem esses territórios parte integrantes de um Estado independente muito antes de eles o serem. Parece não importarem também, ao menos não têm sido lembrados, os homens, mulheres e crianças que tombaram para sempre ou estão sendo atacados na sua terra por terroristas estrangeiros com absoluta violação dos direitos humanos que por outro lado se diz ter-se por fim defender. Nós vimos acima que a libertação dos povos da África é reivindicada como direito contra a vontade dos próprios com algum escândalo dos que se cansam a fazer votos porque se baseia numa autodeterminação qualquer. Levadas as coisas a estes extremos de paixão e estradio da razão humana não há possibilidade de discussão nem de mútuo entendimento. E ou se verifica da parte das potências mais responsáveis uma palavra eficaz de regresso ao bom senso ou não resta a cada um se não o direito natural de defender-se e de defender os seus. Assim começam as guerras. As deliberações de Addis Abeba embora unanimemente votadas perante o mundo parece-me não poderem representar a unanimidade de consciência dos povos africanos. muitos deles conhecem o valor das normas porque se regem sociedades humanas e não deviam estar dispostos a que na área da independência alheia fossem sacrificados os princípios da sua própria vida e formação. Mas então porquê o facto que anotamos? verifica-se em África no atual momento um duplo fenómeno. No processamento da independência dos territórios vai-se enxertando sempre que possível um movimento revolucionário. Esse movimento é mais acentuado nos países da orla mediterrânea mas já se estende a outros que aqueles pretendem dominar ou conduzir com o seu extremismo pela ânsia de transferir sob sua chefia para a África ao sul do Sahara novas ideias de revolução política e social não falando na sonhada unificação do continente. correntemente se houvem palavras suspeitas não alinhamento neutralismo ou neutralismo positivo. Estado socialista total independência económica inadaptabilidade das monarquias ao novo condicionalismo formação de novas estruturas sociais e políticas sem se querer ver se o Estado sociológico as pode tolerar. por exemplo o interesse da Argélia e da Rau país meio africano e hoje meio asiático em Angola não pode ser religioso nem rássico nem humanitário nem económico nem libertador de qualquer opressão. da parte desses Estados e de outros que se encarnizam na luta contra nós procurando disfarçar a hostilidade entre árabes e africanos só pode haver um interesse um interesse revolucionário. que foi todo mundo que foi um interesse E aí Na resolução 1541 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 15 de dezembro de 1960, andou-se à cata de uma definição de territórios coloniais. E fala-se em territórios geograficamente separados e étnica ou culturalmente distintos do país que os administra. Prudentemente se acsentou, porém, a ver outros elementos a entrar em linha de conta de natureza administrativa, política, jurídica, económica ou histórica, o que parecia cobrir inteiramente as províncias ultramarinas portuguesas, tanto mais que na resolução 1514, de 14 de dezembro de 1960, se dizia toda a tentativa que visa a destruição parcial ou total da unidade nacional e da integridade territorial de um país é incompatível com os objetivos e os princípios da Carta da ONU. É nítido ali o caso português, mas a paixão que domina estes assuntos não tem permitido se nos faça justiça conformemente aos textos. Nas campanhas e aerópagos internacionais reclama-se a cada momento a descolonização. Esta seria a maior necessidade do século e a mais elevada obra que a humanidade do nosso tempo se podia propor. Como não se cuidou de definir o termo, não temos ainda uma noção precisa do que em fenómeno tão complexo se contenha. Quando, porém, se atenta na íntima conexão a cada passo estabelecida entre a descolonização e a independência, verifica-se fixar-se a essência daquela na posse exclusiva do poder, ou seja, na transferência de poder do branco, onde o detém, para o negro que o rei indica e deve exercê-lo só por ser mais numeroso. Nestas condições, não se deveria ao menos fugir a uma primeira condição. Havia as populações estarem aptas para escolher o governo e as elites suficientemente preparadas para fazer funcionar as estruturas da administração. Mas já se proclamou solenamente e votou nas mesmas Nações Unidas que a falta de preparação nos domínios político, económico e social ou no da instrução não deve nunca servir de pretexto para demorar a concessão da independência. Resolução 1514. Deve dar-se a independência imediatamente e depois se verá. Ainda que não sejamos tidos nem achados no caso, é custosa de admitir esta tese que considera a independência dos povos como contendo em si mesma todas as virtualidades, pelo que não tem de cuidar-se nem da extensão dos territórios, nem do volume e valor das populações, nem dos meios ao dispor dos governantes para realizar o bem comum. A verdade é que os territórios a que nos referimos são e a si próprios se reconhecem subdesenvolvidos, demográfica, económica, culturalmente. Não importa embranhar-nos por teorias complicadas que levem à descoberta das causas. Nós sabemos que muitas dessas teorias são formuladas e conduzidas de modo a fundamentar a culpabilidade do colonizador como base das suas responsabilidades para com o povo colonizado. O essencial é reter que o progresso que se considera necessário exige técnicos, capitais e trabalho. Este a recrutar ao menos em parte localmente os restantes meios provenientes de fora. Ora, por mais que pretendamos modelar as intervenções de países mais adiantados e ricos encontraremos sempre o mínimo de condições que acompanham essa técnica e acompanharão esses capitais. São exigências, por assim dizer, orgânicas e naturais e quer a economia local enverende pelo socialismo quer-se conforme com um grau maior ou menor de liberdade económica e de iniciativa privada. Os povos, que receosos de uma tal ou qual influência exterior não escolherem esta via terão as outras de um progresso tão lento que não se pode considerar tal ou de um retorno a condições de vida inferiores. Temos visto defender a este respeito doutrinas as mais ousadas. Peixes há que julgaram dispor de meios suficientes para levantar em seus braços o continente africano e fazê-lo em décadas tão progressivo como a Europa se fez em séculos. Notaram a breve trecho o demasiado da tarefa e dão agora tentando distribuí-la por vários que participem a títulos de subsídios humanitários de cooperação técnica de incentivo para a abertura e conquista de mercados. Vimos outros inclinarem-se para a formação acelerada de dirigentes, técnicos e operários especializados como meio de suprir rapidamente o vazio local. formar quadros continua a ser uma obsessão em África para satisfazer a qual se está a prescindir do meio em que as populações se desenvolvem do seu clima psíquico e se despacham os candidatos para todos os cantos do mundo de onde depois se recolhem técnicos e políticos das mais diversas formações. Nesta obra em que vemos muito de precipitação e de ingenuidade parece confundir-se civilização e progresso material progresso e industrialização destribalização e liberdade liberdade e expulsão do branco depois de verificar-se quanto é útil a sua cooperação na organização das empresas e na direção do trabalho. E assim em um destes domínios se viam-o ainda corresponderem às aspirações as realidades. A confusão de conceitos quanto à descolonização nós a encontramos também no referente à autodeterminação e à independência. O artigo 73 da Carta da ONU não alude à independência dos territórios de que se ocupa mas apenas à possibilidade do governo próprio o que se afigura significar administração autónoma exercida pelos naturais e compatível com muitas formas de enquadramento num Estado. Mas quando se liga à autodeterminação à independência como em diversas votações respeitantes a Portugal desconhece-se que aquela significa a possibilidade de opções diversas e que indicar ou impor como fim da autodeterminação a independência é o mesmo que restringi-la a um só objetivo negando-a parcialmente. Outra dúvida se nos oferece por e a essa não temos também encontrado resposta. A dúvida é a seguinte se a autodeterminação busca fundamentalmente reconhecer o assentimento à forma de Estado ou de governo sobre o que as populações vivem não se entende que só haja uma forma de o conseguir ou de determinar esse assentimento e que essa forma única seja a eleição em plebiscito posterior às ilegítimas reivindicações da ONU toda a vida passada. Todos os atos de intervenção na vida política e na organização do poder público não teriam contrariamente à razão e à história o menor valor. Estas duas graves confusões autodeterminação igual a independência a autodeterminação igual a plebiscito começam a ser notadas e os próprios Estados Unidos parecem ter evoluído nos dois últimos anos no sentido da boa razão. É que tais construções anómalas da ONU feitas ad óbvium e para fins determinados acabam por dar aos povos a impressão de independências impostas de fora a substituir-se a uma saudável evolução natural. De todo o exposto deduzo que as duras lições da experiência vão tornar mais modestos os povos africanos. Elas vão fazer com que a esta euforia se sucedam estados de maior calma em que a convidência das raças e a cooperação das nações sejam de sobrepor aos arrebatados idealismos de hoje. Terá de reconhecer-se que mesmo abstraindo de uma colonização de pura exploração económica as nações e as civilizações exercem constante influência uma sobre as outras conforme as suas relações e o seu relativo grau de adiantamento. Pelo que nos mais independentes e isentos se encontrarão sempre vestígios que nos termos de hoje se poderiam chamar colonialistas. Posso apresentar exemplos? Um século depois da independência ainda os Estados Unidos podiam ser tidos uma colónia económica da Inglaterra. As múltiplas intervenções na nossa vida interna do século XIX permitiram a muitos considerar Portugal nesse tempo apesar de independente quase uma colónia política da Grã-Bretanha. Em janeiro deste ano interrogado sobre as características nacionais da sociedade brasileira quando da independência o sociólogo Gilberto Freire respondeu que eram insignificantes no aspecto económico já que o Brasil deixou imediatamente ser uma colónia de Portugal para ser uma colónia inglesa. Mas não continuemos porque é a própria vida. Do que disse e subentenda do exposto acima deduzimos para o nosso comportamento em face dos povos africanos as seguintes posições a mais estreita e amigável colaboração se a julgarem útil. A maior correção se formos dispensados colaborar. A defesa dos territórios que constituem Portugal até ao limite dos nossos elementos humanos e dos nossos recursos se entenderem por bem converter as suas ameaças em atos de guerra e trazê-la aos nossos territórios. Resta-nos examinar a posição perante a ONU ou melhor perante o governo universal em que alguns pretendem transformar as Nações Unidas para fins da sua política nacional. Quando da Constituição do Organismo e durante anos abstivemos de nos candidatar à admissão por não estarmos convencidos das vantagens que dela nos adveriam. Fizemo-lo depois a pedido da Inglaterra e dos Estados Unidos que viam na nossa admissão o meio de alargar a posição do Ocidente nas Nações Unidas. Mas como a Rússia cujo voto era indispensável tinha precisamente o mesmo modo de ver houve que aguardar anos até se estabelecer uma combinação mais lata. Portugal teve assim bastante tempo para examinar o aspecto negativo da questão isto é se não podiam mesmo vir-lhe desvantagens da sua adesão à admissão na ONU. Pareceu devermos estar tranquilos em face do artigo segundo número sete da carta que prescreve nenhuma disposição da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependem essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente carta. Mas o capítulo 11 artigos 73 e 74 sobre territórios sem governo próprio era prudente ver como as mesmas Nações Unidas o entendiam e aplicavam. Ora, quando fomos admitidos na organização estava pacificamente assente que eram os Estados responsáveis por quaisquer territórios a entidade competente para os declarar e para se considerarem submetidos ou não à obrigação de prestar o Secretário-Geral informes estatísticos ou de outro caráter técnico relativos às condições económicas sociais e educacionais dos territórios de sua responsabilidade. Aliás, o mal não estava em se fornecerem informações. O mal estava em que fornecendo-as ao abrigo do artigo 73 se aceitava imperativamente a orientação ali definida para determinadas soluções políticas que colidiam ou podiam colidir com a nossa doutrina constitucional. Eram estes os únicos pontos e ressalvos. Não podia duvidar-se da nossa boa-fé nem podíamos duvidar da boa-fé das outras potências desde que a nossa interpretação da carta se baseava na sua letra e espírito, na doutrina dos comentadores e na jurisprudência e na jurisprudência e prática da instituição. Aconteceu, porém, que dois movimentos se verificaram posteriormente. O primeiro tendente a afirmar a universalidade do organismo e este pode considerar-se conforme ao espírito da carta, outro, o alargamento dos poderes da Assembleia Geral. Membros do Conselho de Segurança, cansados do veto russo, inclinaram-se a confiar àquela, à apreciação de assuntos da maior gravidade na vida internacional e na suposição de continuarem a dispor da maioria, confiaram-lhes mesmo em condições de garantia muito menor. E deste modo, a Assembleia não só se tem arrogado uma espécie de capacidade genérica sobre os problemas do mundo, como a si mesma começou a considerar-se fonte exclusiva da sua competência. A carta contém de exposições relativas à sua revisão e emenda. Mas o processo prescrito nos artigos 108 e 109 nunca foi utilizado, desde a entrada maciça de membros afroasiáticos na organização e depois de estes reconhecerem o valor que lhes adivinha do apoio dos países comunistas e até de outros de formação ocidental, as Nações Unidas passaram a funcionar como uma rodagem cujas ligações à carta são mais que ténuos e só por isso a constituir um perigo para a paz e a vida ordenada das nações. Desde que se aceita o princípio de que a doutrina da carta é o que em cada Assembleia Geral a maioria definir e de que as Nações Unidas têm a competência que em cada momento se atribua o funcionamento da instituição passou a ser um risco sério para as nações que não se integrando em blocos partidários fazem parte de minorias inorgânicas não negociam as negociações não traficam os votos não entram os conciliávulos dos corredores. A situação tem de ser considerada se se pretende salvar a instituição tanto mais que as grandes potências tratam os seus problemas mais importantes e ocupam-se dos seus diferendos fora do organismo e em caso de conveniência ou necessidade não acatam mesmo as suas decisões conforme os próprios têm declarado e não correm nisso o menor risco. Nestes últimos tempos as Nações Unidas têm tido como principal e mais candente assunto das suas discussões as nossas províncias ultramarinas e o facto de entendermos que estas fazem parte e devem continuar a fazer parte da nação portuguesa. As campanhas não são de estranhar em face do endeusamento da instituição e do desprezo que a maioria formada a respeito do assunto merecem alguns princípios fundamentais da Carta mas é talvez de estranhar que perfilhem a mesma doutrina nações que se tinham obrigado a defender os nossos territórios do ultramar ou declararam em tempos serem mãos portuguesas necessários à defesa do Ocidente. Recordo a chamada declaração de Windsor de 14 de outubro de 1899 e as palavras que me dirigiu o Presidente Roosevelt na sua Carta de 8 de julho de 1941. Na opinião do Governo dos Estados Unidos o exercício permanente da jurisdição plena e soberana de Portugal sobre todos os territórios ultramarinos oferece completa garantia para a segurança do hemisfério ocidental no que respeita a essas regiões. Por consequência é firme desejo dos Estados Unidos que não haja qualquer restrição à soberania portuguesa naqueles territórios. Como a geografia não mudou é difícil admitir que possam ter mudado os conceitos. Temos comparecido em Nova Iorque para defender os nossos modos de ver que são conformes aos textos e às interpretações que lhes foram dadas pela própria ONU mas as discussões parecem-se bastante a diálogos de surdos. Comparecer e discutir é assim para nós mais uma questão de consideração e de respeito mútuo do que de utilidade porque podemos interrogar-nos sobre o que aconteceria de pior se já tivéssemos abandonado o organismo como aliás temos previsto. Não tenho pressentido que o mundo se haja inquietado com o problema porque temos sido quase os únicos em causa mas quando a Assembleia Geral se lembre de ocupar-se de questões que interessam à vida interna de muitos outros países como inevitavelmente sucederá o caso passará a ser diferente. Não há na verdade razão dentro das atuais concessões da ONU para que não venha a decidir problemas como a incompatibilidade das monarquias com as exigências dos tempos modernos a inconveniência económica de ser reconhecida a propriedade privada dos bens de produção a instituição unir ou bicameral nos parlamentos a democracia orgânica ou democracia popular a estrutura de poder público desde que a Assembleia pode fazer a cada momento a sua própria lei e definir o âmbito da sua competência todos os desvarios de uma maioria inconsiderada são possíveis e esses desvarios têm ainda de tomar-se como correta manifestação da vontade geral nós não estamos convertidos em estas concessões e continuamos a considerar que a vida internacional em aspectos tão graves como a integridade das nações a não intervenção na sua vida interna é orgânica constitucional os interesses vitais das populações não pode estar à mercê de conluios interraciais de fórmulas compromissórias de votos obtidos em combinações e escusas manipulados por dizer-se e motivos não inteligíveis nem responsáveis isto é entre a nossa fórmula constitucional que aliás consideramos conforme o texto da carta da ONU da harmonia com a única interpretação válida e as liberações votadas pela Assembleia ou pelo Conselho de Segurança em sentido contrário não temos visto outra solução possível que é de defender a doutrina da carta e o pormos a ingerência abusiva de terceiros na nossa vida de nação independente foi o que fizemos há poucos dias sem que tivessem se tivessem ouvido razões convincentes em contrário é doloroso verificar que tantos países responsáveis têm aderido ou se alheiam por abstenção de votações que nos atingem umas condenando a nossa atitude outras considerando a nossa recusa de obedecer às injunções da maioria como ameaça à paz e segurança internacionais resoluções da Assembleia 1807 e 1742 e o Conselho de Segurança em 9 de junho de 1961 chegou mesmo a deplorar os massacres maciços e as severas medidas de repressão em Angola e pareceu ao mesmo Conselho que a persistência desta situação devia ameaçar a manutenção da paz e segurança internacionais esta resolução que desconheceu ou deformou os factos de maneira tão ofensiva para a verdade e a repercussão que os mesmos podiam ter na paz e segurança do mundo só teve a abstenção da França e da Inglaterra os mais membros do Conselho acharam que estava perfeitamente bem temos examinado o problema sob o aspecto jurídico mas podemos perguntar o que politicamente se quer na resolução 1542 de 15 dezembro de 1960 a Assembleia inumera todos os territórios portugueses desde Cabo Verde a Timor é nos impossível admitir que não desconhecesse a superfície a população o grau de desenvolvimento económico e cultural mas como na resolução 1807 de 14 dezembro de 1962 convida o governo português a reconhecer imediatamente o direito à independência dos povos que administra mesmo o São João Batista da Judá o administrador e dois guardas devemos concluir que o único objetivo é permitir ou a divisão dos territórios sem unidade sólida ou a anexação por outros dos territórios portugueses que mantemos por não poderem sustentar a sua independência assim aconteceu em Goa convertida de estado fluorescente em colónia da União Indiana por força de ataque armado que a carta proibia e se estava efetuando ao mesmo tempo que o Conselho de Segurança paralisado pelo veto russo e pela bem expressiva declaração do delegado indiano com carta ou sem carta com direito ou sem verificava a sua impossibilidade de agir ou seja a sua inutilidade na defesa do direito estes exemplos levam-nos a duvidar do perfeito conhecimento de causa com que estas liberações são tomadas e da correção de motivos com que se nos pretendem impor mas algumas razões que não estas meramente aparentes estarão na base da campanha da ONU contra Portugal sabe-se qual o pensamento comunista em relação à África Lenin dividiu a evolução em três fases anticolonialismo nacionalismo comunismo e embora a posição leninista tenha sido revista em 1960 a linha geral manteve-se e pode dizer-se que a primeira fase ou seja a descolonização se encontra quase inteiramente realizada seria por ele que o regime mais colonialista do nosso tempo pois submeteu ao seu domínio muitos estados livres e reduziu a colónias territórios que deviam ser libertados seria por ir pensar que nesta vasta operação política tenha um mínimo de propósito libertador nos povos africanos o que se passa é que constituindo o conjunto da África comunidades de tipos diversos com os países europeus ocidentais a desintegração do sistema provocaria-se só por si uma diminuição do respectivo potencial económico e político a satisfação com que de alguns setores nos afirmam não verem em África constituídas sociedades comunistas o que demonstraria a incapacidade de Moscouvo de aí se estabelecer faz-nos sorrir porque o que Moscouvo desejava fazer está sendo feito pelo ocidente e o resto do programa será a seu tempo executado em todo o caso sabe-se que a Rússia está por detrás de todos os movimentos de pseudo-emancipação se estabelece diretamente por toda a parte e mantém com os chefes os contatos necessários de caráter económico político e cultural para marcar sem sobressaltos a sua presença e a ação desses contatos nascerão os frutos que iam decolher-se mas só quando estiverem maduros por outro lado os Estados Unidos não fazem segredo da sua política africana são expressivas as declarações oficiais e os factos da administração americana no sentido de trabalhar e ajudar com todo o seu poder a constituir em toda a África Estados independentes correspondentes às antigas colónias ou territórios integrados nas nações europeias sob este aspecto podem considerar-se paralelas as políticas americana e russa e o facto de os Estados Unidos auxiliarem a chamada emancipação da África para livrá-la da influência russa ou comunista não altera em nada a essência das coisas que uma potência parta do propósito largamente invocado como imperativo nacional de dar a liberdade a todos os homens e povos e outra parte da sua concepção de revolução mundial que deve fazer em ter a felicidade dos homens pouco importa o caráter do facto em si as duas nações fazem uma política idêntica embora aparentemente com fins diversos há porém além disto uma diferença substancial é que enquanto a política russa é coerente e lógica a política americana contém em si mesma um grave princípio de contradição e este consiste em que sendo princípio fundamental da política dos Estados Unidos auxiliar a defesa da Europa à qual se sacrificaram já em duas grandes guerras começam eles por provocar a diminuição do potencial europeu com o qual estão aliados em favor do potencial inimigo que é o comunista a contradição é tão evidente e a posição americana tão atreita a dúvidas que as nações africanas se permitiram quando do último conselho de segurança lançar um desafio aos Estados Unidos para fazerem uma escolha que sabiam lhes era impossível fazer ao menos sem sacrificar irremediavelmente a defesa da Europa e do Ocidente ainda se muitos desses Estados africanos estivessem dispostos a agir na linha da política europeia e pró-americana haveria uma substituição de valores com o mesmo sinal mas eu disse mas eu disse acima o bastante para se deduzir que não é esta a situação e é mesmo duvidoso que a Europa esteja em certo momento disposta a bater-se por interesses que já não seriam seus põe de lado o que importa a defesa da Europa fortemente abalada pela política africana dos Estados Unidos um facto ressalta a toda a evidência ser hoje o continente africano o grande espaço de competição das duas mais poderosas nações, os Estados Unidos e a Rússia, ou de três, pois que a China comunista fez ali a sua aparição. Saber-se isto, ser isto evidente, deu aos Estados africanos grandes possibilidades de manobra em todas as noticiações e reivindicações que apresentam. Neutralizadas para já as atitudes políticas daqueles novos Estados, que é a melhor hipótese. A luta deve estabelecer-se nos planos económico e técnico com o risco de o fenómeno se aproximar muito das finalidades que têm demonstrado ao Oriente as fortes economias de Estado e ao Ocidente os grandes sindicatos capitalistas comira uns e outros a abertura e domínio de mercados. Nós não podemos estranhar que daqui resulte começar no continente africano e não muito tarde a época ali tão receada do neoclonialismo. Esta competição no espaço africano pode bem levar a um entendimento que antigamente se designava por definição de zonas de influência e agora poderá ter outro nome. Para o evitar, tem-se adentado que seja a ONU a congregar os auxílios a juntar e a distribuir os meios de financiamento a superentender no seu emprego nos diversos países. Isto é uma fórmula, mas não é uma solução do problema. Porque além de deixar de fora toda a concorrência privada, a falta de concordância entre as fontes de financiamento e da técnica e a origem-constituição da maioria estabelecida na Assembleia Geral não permita o sistema funcionar capazmente. Nem está demonstrado que a dependência de um órgão coletivo intoxicado de ódios políticos e raciais e convencido de haver achado com a liberdade política de alguns países a solução de todos os problemas seja mais fácil e mais isenta que é que se procura substituir. São conhecidas as muito especiais relações do Congo com os Estados Unidos pelo que não foi estranhado o reconhecimento da ajúria por aquele governo de uma espécie de associação de terroristas constituída em Diopoldville para agir em Angola e confessadamente sustentada por dinheiro de americanos declaração de Diopoldville 28 de julho Na outra costa igualmente fora do território nacional apresenta-se também como chefe da libertação de Moçambique um professor de uma universidade norte-americana mas em relação a este não sabemos continuará a ser pago por ela são talvez simples coincidências em todo caso coincidências infelizes que os responsáveis nada têm feito para esclarecer e a infelicidade será ainda maior quando se generalizar a informação de que a Rússia pôs também à disposição do primeiro meios de luta para libertar Angola isto pode querer significar que não é só por parte de alguns países a defesa de teses teóricas relativas à libertação dos povos colonizados mas também que se vão colocando algumas pedras favoráveis para jogos possíveis nas províncias portuguesas a análise destes problemas e dando como inteiramente perdida uma colaboração política favorável à Europa leva-me a esta conclusão nós devíamos implorar da providência o milagre de os países africanos até há pouco conduzidos pela França pela Inglaterra ou pela Bélgica e Itália poderem encontrar uma forma de cooperação estreita com estas nações capaz de resolver os problemas que a independência lhes criou seria o melhor meio de resistir a serem joguete de competições mundiais que seja qual for a bandeira só que se apresentem acabarão por criar-lhes desagradáveis servidões em interesses estranhos à África esta luta contra Portugal em África que tem por palco a ONU e por agentes diretos os países africanos é apenas a repetição da que enfrentámos sob diversos pretextos em outras épocas designadamente nas quatro dezenas de anos que se contam de 1898 a 1938 agora o motivo aparece facialmente político a independência de todo ultramar então certos acordos realizados e negociações inacabadas entre potências nossas amigas e aliadas tiveram por fundamento a nossa má administração e a escassez de recursos para o conveniente desenvolvimento dos territórios havia ao que parece quem se prestasse a fornecê-los com liberalidade e Portugal era pobre e pequeno demais para se estender a tão grandes espaços e com idênticos objetivos vemos o argumento ter de novo curso mas não se tendo executado os aludidos acordos deveria concluir-se que os territórios ultramarinos de Portugal viriam a constituir mancha de vergonhoso atraso na evolução do continente africano sabe-se que isto não é exato e que esses territórios comportam confronto com os mais em África e em muitos aspectos se encontram em condição superior a razão é a tríplice historicamente Portugal não tem vivido do ultramar mas vive para o ultramar o desenvolvimento de um território em que a população está fixada para viver processa-se em termos diferentes do dos territórios de pura exploração colonial em que o colono cumprida a sua missão se retira com tudo que trouxe e com tudo que ganhou por fim não estando as províncias ultramarinas portuguesas fechadas ao emprego de capitais estrangeiros estes realizaram ali grandes empreendimentos porque os capitais privados atraem-os sobretudo a estabilidade e a honestidade da administração praticamente traduzidas na segurança dos investimentos e não falamos em que os planos de fomento financiados ou avalizados por nós têm fecundado os territórios como antes não se pensaria possível é evidente que a obra seria maior e de maior realce se as críticas que nos dirigem fossem substituídas por auxílio financeiro que vemos largamente distribuído sem as garantias prestadas por nós e muito duvidosas noutros casos é agradável mas ao mesmo tempo um pouco estranha a surpresa de muitos que nos visitam em África porque desconhecendo como se desenvolve a atividade portuguesa entre povos de cor ali encontram uma sociedade multiracial autêntica ao mesmo tempo que uma forma de vida civilizada progressiva de tipo ocidental e isto é o que sobretudo se deve recear de perder na confusão em que estes problemas são tratados e esperemos que pelo menos as potências mais responsáveis da ONU reconhecendo finalmente o nosso esforço honesto e produtivo nos deixem continuar a trabalhar em nós vou dar por fim das minhas considerações pretendia ocupar-me dos três pontos indicados com toda a objetividade e um pouco daquela experiência que a vida me deu no longo trato com os homens e os acontecimentos do nosso tempo não podia ser otimista nem quis deixar me envolver por uma onda de pessimismo que a outros terá perturbado e a inimiga da ação estou aliás bem seguro de que atravessamos um momento de dificuldades muito graves quase ao nível da resistência total da nação mas não importa agravá-las ou tentar diminuí-las aos nossos olhos sobretudo se temos coragem para as enfrentar no fundo tudo se resume no seguinte somos como nação depositários de uma herança sagrada entendemos que é de nosso dever e do interesse de todo o ocidente a cautelá-la e sacrificamos cumprindo esse dever em que muitos não creem ainda que dele beneficie apesar disso devemos de ter também a nossa compensação as grandes gerações de soldados administradores missionários colónios de que nos orgulhamos fizeram-se exatamente na ocupação pacificação e civilização ultramarina e constituíram para Portugal notável enriquecimento de valores morais que surgiram dos seus esforços e sofrimento sem par alguns de nós preocupam-se especialmente com as despesas que somos obrigados a fazer outros com este clamor que parece universal e se ergue na ONU contra a nação portuguesa as despesas têm sido cobertas até agora com o excesso de receitas ordinárias o que é quase um milagre da nossa administração e ninguém estranharia ou estranhará se tiver de ser de outra forma para o futuro a lástima é que tão grandes somas não sejam despendidas em benefícios materiais e de cultura para as populações em vez de serem só destinadas a garantir a segurança e a paz em que viviam e as circunstâncias tentam agora roubar-las confesso que é preciso um pouco de coragem para ouvir imperturbável o alarido que se levanta contra Portugal e os estranhos juízos de homens alguns iminentes e com grandes responsabilidades no governo dos povos se pusermos porém de um lado os princípios e do outro os interesses e as paixões que em tudo se envolvem ser-nos-á possível seguir esses discursos sem sentir vacilante a nossa razão nem julgar atingido o nosso direito há no mundo duas ideias erradas acerca da nossa causa e os nos pretendem acessos de nacionalismo anti-português irrompem da política de depressão que é a nossa em África como é aqui como era em Goa hoje já libertada e infeliz na sua libertação conhecemos de ouvido essa toada que ora pretende atingir as estruturas internas jogando a existência portuguesa das províncias ultramarinas ora resolver expeditamente os problemas do ultramar mediante a subversão da política nacional mas ninguém sabe explicar como é que essa política de depressão só dá frutos de terrorismo e muito raros e pecos quando o fermento de interesses estrangeiros é introduzido na massa para a levedade outros cuidam que Portugal vive sobretudo do ultramar e constituirá para ele ruína total a sua eventual perda o embaixador da Noruega no último conselho de segurança que nos foi dedicado sugeriu mesmo a contribuição dos países ricos para nos indemnizar dos prejuízos e ajudar-nos a montar noutras bases a nossa vida quando for possível publicar alguns papéis que possuo pode ver-se que a ideia não é original e essa generosa compensação já nos foi oferecida em tempos simplesmente ultramar português pode ser vítima de assaltos mas não está em venda estes problemas em que está em causa a própria existência e identidade da nação são os mais graves que podem deparar-se a qualquer governo pois que as posições tomadas ou a tomar em cada momento são decisivas para todos e definitivas para o futuro alguns as pretendem esclarecidas para sobre elas ter opinião formada quis precisamente contribuir para esse vítima com a ajuda que o governo pode e deve dar com os factos do seu conhecimento não que tenha dúvidas sobre o sentimento do povo português aqui no ultramar acerca da defesa da integridade da nação o povo que trabalha e luta não precisará de largas discussões para se orientar sobre o seu destino mas eu só vejo vantagem em que se pronuncie em ato solene público sobre o que pensa da política ultramarina que o governo tem perseguido a maneira como o país tem correspondido ao apelo que lhe havemos feito é uma lição para todos sem hesitações sem queixumes naturalmente como quem vive a vida os homens marcham para climas inóspitos e terras distantes a cumprir o seu dever o dever que lhes é ditado pelo coração e pelo fio de fé e patriotismo que os ilumina diante desta lição eu entendo mesmo que não se devem chorar os mortos melhor nós devemos chorar os mortos se os vivos os não merecerem choddy xe 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 xe